Aô pessoal, eu tô de volta, agradecendo sempre, primeiramente a Deus, segundo a vocês do outro lado, trazendo um peão aí pelo Imperador e trazendo uma parte de novidade, pois Imperador é mil grau, metro de rua pra cá, um correndo de moto pra lá, trazendo pra vocês o que rola aqui na Leste, tamo junto, bem nem mil grau, não deixe de deixar seu like e se inscrever, aqueles que não é inscrito, tamo junto, até mais! Aô rapaziada, tô de volta, sempre agradecendo primeiramente a Deus, segundo a vocês do outro lado, trazendo mais um peão pelo Jardim Imperador, como vocês veem, estou saindo aqui do estacionamento pra mostrar um pouco da Zona Leste do Jardim Imperador pra vocês! Aô, aí andando por aqui, olha quem estão em quando, tamo de volta hein, Bené! Caralho! Aí com nós, opa! MC Liu, MC! E o nosso amigo, o LV, sempre aí com nós, e aí? O Bené e o Milgrão naquele pique de volta aos trabalhos, hein caralho! Fala pra mim, Liu, como é que tá o Imperador aqui? O Imperador tá a mil grão, ainda mudou como sempre, né pô? O canal do Bené é a praça do vinho, tipo vava zé! Vamos lá, 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 vamos lá. Como é que tá aí a quebrada? Não, eu vou dar um peão ali no meio, pra mostrar, certo? Não, vai lá no meu sim, vamos lá, Bené! Aí, o senhor aqui é mil grãos! Olha o Bené aí, ó! Aô, aí saindo da praça, aqui no Imperador, olha quem eu encontrei aqui! Diga aô! Nossa, tá mais pra ver, né? Gravação acontecendo, já não vai gravar outro medley, gravou do menorzinho, né? Vamos lá, do menorzinho! Olha os MC também presentes aí, ó, no canal, o Bené é meu! Agora já vai vir outro, certo? Mil graus Deixa eu falar pra vocês Aqui é o Imperador Certo, meu bom? E andando pelo Imperador Sempre encontra um de Ciclone Esse Ganhador da audição A medley de rua Trajado Se trajado Acredite, certo, mano? Acredite e vai pra cima Vou mostrar pra vocês ali Acontecendo lá Mais um medley com ele Logo menos Logo menos Medley de rua E acompanha aí, compartilha pra geral Que vai dar bom, hein? Vai dar bom, vamos lá Que os caras vêm vindo gravando Voltando aqui pra encerrar E pra mostrar pra vocês Que aqui o Imperador É mil graus Essa é a Praça do Vinho Onde foi feito muitos clipes E terminando mais um Medley de rua Com a rapaziada aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês E aí, rapaziada Final da medley de rua Certo? Medley de rua Dos ganhador Da... J.R. aí, família Satisfação Benê Milgrau É medley de rua Só talento raro Diamante esculpido E vai acessando aí Se quiser conhecer Já deixa o seu like Um pouquinho de mais, rapaziada Já deixa o seu like Certo? Tá ele aí, o Thales Família Thales Gomes na voz Tamo junto Benê aí, ó É medley de rua Satisfação Todo clonado Tamo junto, família É nóis Tá o outro aqui Também É nóis, hein, família É o Benê Milgrau Aí medley de rua Fortaleceu aí Nós ciclone Tamo junto Muito obrigado pelo atendimento Olha o kit aí Que nós adquiriu Mandamos medley pesado Acompanha, hein? Vai sair É semana ou semana que vem Tamo junto Acompanha com nós, certo? Aí, uma boa A todo mundo aí Vamos embora É nóis Com ele E o Malaco Gravado Daquele jeito Vamos embora Poxa